Bem-vindo à Cozinha dos Tronos, o seu canal de comida medieval. Eu sou Vinícius Caldas e hoje temos uma situação especial aqui, porque existe um blog na internet brasileira que faz review de hidroméis. E a gente faz a comida medieval, que combina com hidromel. Então a gente chamou aqui o dono desse blog, por favor, Scaldi, entre aí. Obrigado pelo convite. Você merece, cara. Olha como você veio preparado. Eu sou um simples iniciante. Ah, eu não poderia ver de camiseta normal aqui. Onde eu vou chegar no seu cabelo aí, na sua barba? É uma questão de uns dois anos, assim, pra chegar nesse comprimento. Ah, acho que dá tempo ainda. E qual que hidromel você trouxe aqui pra gente experimentar com esse porco? Trouxe o Old Panny. Old Panny, um bom hidromel, parece ser bom, um rótulo muito bonito. Eu faço publicidade já, né, vou analisando essas coisas. E pra acompanhar, a gente vai fazer esse porco aqui, que já vou emendar os ingredientes. Aqui eu tenho o lombo. A gente vai gratinar ele com parmesão. Vai fritar ele na banha com cebola e alho. Temos aqui grãos, então temos pistache e amêndoa. E pra temperar, a gente vai usar o nosso pó forte. Se você não viu o vídeo ainda, pode clicar aqui em cima, que a gente tem um vídeo ensinando temperos medievais. E ele tá incluso lá. Também a gente vai usar limão pra temperar, um pouquinho de sal. E o Scaldio trouxe aqui um chucrute pra acompanhar, porque porco combina bastante com chucrute, que é o repolho fermentado aqui, que um dia a gente, quem sabe, ensina a fazer, né? É bem fácil. É bem fácil. E vamos pro modo preparo. Primeiro de tudo, vamos temperar aqui. E você, por favor, corte a cebola e o alho pra gente frigir. Enquanto isso, vamos conversar um pouco da sua trajetória aí e do seu site cena medieval. Dá onde surgiu a ideia. Porque, sinceramente, eu conheci o único site que eu conheço, pelo menos, de cultura medieval, assim, é o seu site cena medieval. É o único. Eu esqueci bastante antes de lançar ele. Existem outros sites que abordam essa temática, mas misturado com outras coisas. O único site que é especializado em medievalismo no Brasil, até onde eu sei, é o meu. O cena medieval. E você faz uma cobertura, o que eu acho muito interessante, você faz uma cobertura geral, da maioria, quase todos, na verdade, eventos medievais que acontecem no Brasil, né? Todos que eu consigo, né? Tem muitos que são em outros estados, daí eu custo de ir pra outro estado, às vezes o tempo. Sim, sim. Não cobertura total, mas, por exemplo, você, pelo menos, reporta o que aconteceu, aonde aconteceu e tal, né? Se vocês entrarem lá no site, que aliás é www.cenamedieval.com.br, vai estar aqui embaixo, ou uma imagem aqui do lado. Tem uma guia lá, que é calendário, onde eu coloco todos os eventos medievais que se tem notícia. Eu procuro conversar com todos os organizadores, saber tudo o que está rolando, pra deixar sempre atualizado. Então, se você quiser saber onde e quando estão rolando os eventos, é só entrar lá. Mas você perguntou da ideia, surgiu mais ou menos assim. Toda vez que você via alguma coisa relacionada com o medievalismo no Brasil aparecendo nas mídias, em qualquer canal, seja na televisão, em sites, era de forma não séria, era de forma satírica. Sim, sim. Meio que tratava o pessoal como se fosse um bando de palhaços. Sim, sim. E eu me sentia muito incomodado com isso. Ah, com certeza. Então, eu decidi fazer, eu, um canal que tratasse com seriedade o negócio. Tanto pras pessoas que fazem parte do meio, que participam e que querem ver as fotos, querem ver as informações reunidas em um lugar só, quanto pra quem tá de fora e quer participar e não sabe como. Sim. E é o que mais acontece, tem muita gente que vem conversar comigo e fala, puta, eu quero participar de um evento, eu quero fazer uma roupa de medieval, comprar uma, eu quero comprar um espado. Talvez, acho que o nosso primeiro contato, que a gente se conheceu pessoalmente, numa outra oportunidade, mas acho que o nosso primeiro contato por rede social e tudo mais, foi acho que mais ou menos isso. Eu tava pesquisando, assim, antes até de ter ideia do canal. E provavelmente eu conheci o seu site através disso, eu queria saber mais, o que rolava, onde rolava. Porque acontece bastante coisa no Brasil, o pessoal acha que não acontece ou não tem, mas, cara, acontece bastante coisa e não falta oportunidade em todos os lugares do Brasil, né? É, em todos os lugares não. Infelizmente, os eventos estão... Mais centralizados pra cá. É, estão em Sudeste e Sul, Sudeste e Sul, basicamente. Tem muita coisa em São Paulo, tem muito evento acontecendo. Tem alguns no Rio, tem dois em Minas. Os dois lá perto de BH. E alguns espalhados pelos estados do Sul. Santa Catarina, Porto Alegre, acho que Rio Grande do Sul tem um evento. E Paraná tem um ou dois eventos também. Mas esse que é o problema, né? Tem, às vezes, algumas pessoas do Nordeste vem perguntar, puta, traz um negócio desses pra cá e eu sou obrigado a responder. Gente, não sou eu que levo. Eu não sou organizador de eventos, eu sou só quem faz a cobertura. É, tem um pessoal do Nordeste aí que... Eles têm um... Ah, agora não vou lembrar o nome, só que eles têm um grupo de estudo de cultura viking lá. Tem. Tá bem legal. Eu até marquei você hoje, o Guilherme, no post hoje, pra gente ver lá que eles fizeram um post sobre estudar... Se você quiser iniciar o estudo da história viking e tal. Não, o medievalismo no Nordeste existe. Existe gente que curte e pratica. O que não existe no Nordeste são eventos ainda. Não tem ninguém que faça um evento grande com as pessoas caracterizadas, com as roupas bonitas, não tem ninguém, sei lá, com as comidas típicas. Sim, sim. Mas eu boto fé que em algum momento vai ter. Em algum momento alguém vai se organizar pra fazer isso. Vai, vai sim. Só pra você não ficar perdido aí, eu acabei de temperar o nosso porco aqui com um pó forte, um pouquinho de limão, acho que foi um limão inteiro, porque tem um quilo de porco aqui, e um pouquinho de sal. O escadio tá cortando a cebola e o alho pra gente frigir isso ali no nosso fogão, pra depois colocar no forno e gratinar com o queijinho gostoso. Bom, primeiro de tudo, vamos pegar nosso porco temperado aqui. E dar uma fritada nele aí. E o escadio vai pôr o chucute aqui, que ele frouxe. Olha lá, gente. Fica à vontade aí. Aqui é bem rápido, viu? É só pra dar uma... Eu achei que comia ele direto do pote. Você pode comer também ele cru, como se fosse uma salada. Eu costumo refogar ele, às vezes coloca um bacon, às vezes coloca uma cebola. Aí sim. Tem gente que coloca maçã também. É alemão, né? É germânico, né? Germânico, é. Esse aqui eu vou deixar um pouco fritando na gordura, aí só que eu refetirei um... Esse aqui tá bom já, é rapidinho pra... Bom, vamos falar um pouquinho também da referência histórica aqui do nosso prato. Tanto que a gente já falou do chucute ali, enquanto a gente tava dando uma fritadinha nele. E essa aqui é um... Na verdade é um recheio de uma torta, né? Mas eu não tava afim de fazer uma torta, porque... Por quê, Guilherme? Porque da trabalho. Porque torta é da trabalho. Você já fica fazendo massa. Fica lá naquela massa e tal. Vamos pegar o porco, que é o recheio. A gente tira a massa, gratina ele em cima, ó. Tá tudo certo. E é uma receita do século... 14 ou 13? 14. 14. Da Inglaterra, que o Alexandre aqui, nosso querido pesquisador, disse que eram feitos nos monastérios aí, que ele achou num livro da... Segredo da Cozinha do Vaticano. Vocês não tão vendo, mas o Alexandre tá fazendo assim. Só pra avisar os espectadores aí. Segredo da Cozinha do Vaticano. A gente pode fazer mais coisa aqui. Será que os caras... Ah é, a gente esqueceu de falar no vídeo do salmão, que eu acho que não saiu ainda. Mas vai sair. A gente já vai dar um fun fact aqui pra vocês. Na quaresma, esses monstros safados aí, os caras não sabiam também. Os caras, mano... Não faz ideia. Mano, é absurdo isso. Eles não podiam comer carne, né? Eles podiam comer peixe. O peixe veio de onde? Ou do mar ou do rio. Os caras jogavam o porco e... O porco e os boi jogavam no rio. Fala, olha lá, irmãos. Que milagre. Que milagre é esse? Que peixe estranho. Que peixe esquisito é esse? Vamos comer esse peixe? Vamos comer, já que... Deve ser da hora. Deus, né, nos proporcionou essa graça aqui. Vamos comer e fazer uma tortinha aqui, só com recheio. E essa é a nossa referência histórica aqui. E vou te ouvir ali se já tá bom. Que a gente precisa dar continuidade no negócio aqui. Eu acho que tá ok aqui, não precisa de muito mais que isso. Tem que levar pro forno. Mas você vai colocar aqui no negócio de ferro ou vai aparecer uma torta, né? Você vai colocar um pedinho, pedindo. Pega ali aquele pra mim, o preto. Esse aí mesmo. Que é aí que eu vou, antes disso, antes de jogar o nosso recheio aqui. Vamos quebrar o ovo de pata. Vou dar uma mexidinha aqui. E a gente vai pegar a nossa mistura ali. Ah, falta o ovo aqui. E vou jogar em cima disso aqui. O cheiro tá bom. O cheiro tá maravilhoso. É uma torta que não é torta de um peixe que não é peixe? É, exatamente. Ah, legal, legal. Agora a gente vai pegar aqui a nossa, não é, eu falei grão, né? É semente. Já foi corrigido antes. Corrigido aqui, hein? Só polvilhar com a semente. Só polvilhar por cima, só pra dar uma crocância. Polvilhar sem polvilho, né? E agora vamos polvilhar aqui, sem polvilho de novo. Esse aqui a gente pode pôr bastante, assim, né? Pra dar aquela... Aquela cara bonita de queimado. Aquilo, isso aqui vai ficar bom, hein? Tô ansioso. E vamos levar pro forno. Toma cuidado aí, você tem que dar uma, assim, ó. Ah, automático. Toma aí, por favor. Se queimar mão é o convidado que quer. Só deixar aí, a gente vai deixar por uns 20 minutos, porque como o porco já tá cozido, não tem problema. Até ficar gratinado e... Por favor, faça... Pronto. Pronto. Agora vamos falar um pouquinho do hidromel e por que o Scald tem essa... Essa... Como a gente pode falar? Essa coluna. Não, não só a coluna, mas essa tradição. A gente pode falar que tradição. Quanto tempo já você já tá com o... Esse vai ser o sétimo. Sétimo? Sétimo. Ah, acho que depois do quarto já é tradição, né? Sim. Não, mas esse foi o oitavo. Oitavo? O sétimo foi de janeiro. Esse foi o oitavo. Então tá... E por que? Da onde surgiu essa ideia de pegar um hidromel aí, brasileiro, né? Vamos abrir? Vamos abrir. Boa ideia, hein? Só que vamos... Você tem o saca-rolha? Tem que pegar. Então, você tava perguntando por que eu falo de hidromel na coluna. Sim. Eu tenho várias colunas lá no blog dedicadas a falar de vários aspectos do medievalismo. Por exemplo, tem uma coluna dedicada a falar dos grupos no Brasil que se dedicam ao medievalismo. Sejam grupos de luta, de dança, seja lá qual for atividade, de estudo. Tem uma coluna só pra falar de música. E desde o começo eu já queria fazer uma coluna pra falar de hidromel. Por quê? Todo mundo pergunta. Mas o hidromel, ele é uma bebida medieval? Não. Sim. É muito mais antiga. É muito mais antiga. Há quem defenda que o hidromel é a bebida fermentada mais antiga que existe. É a primeira, né? Não tem como comprovar isso, tá verdade? Uma das teorias é que caiu a chuva numa... Cajuleiro? Não, tá agora. Uma das teorias é que a chuva caiu em cima de uma colmeia... Mas a colmeia caiu em um lugar que já tinha água. Aí, ó, já, já. Não. Você não é bebida da colmeia? Não, pra mim era assim, a colmeia caiu, a chuva caiu em cima. E aí aquilo ali começou a permitar. Pode ser, pode ser também. Porque, tipo, imagina, sei lá, a colmeia caindo dentro de um lago. Mas tudo bem que pode voltar pra beira, é mais complicado, né, de você... De algum jeito o meu se misturou com a água e fermentou. E fermentou. E fermentou. E alguém foi beber aquilo ali... Ficou alegre. Deu barato. E a pessoa pensou, como que eu vou reproduzir isso aqui agora? Mas isso não tá documentado em lugar nenhum, não tem ninguém falando que isso aconteceu. Isso é uma cena que quem... Uma teoria. É. Quem estuda o assunto gosta de imaginar. Como é que surgiu? Sim. Porque é mais fácil ter acontecido isso naturalmente do que uma uva ter fermentado naturalmente, por exemplo. Com certeza, é. A uva tinha que ter alguém que foi lá e tirou o suco da uva. Sim. Esperou ele fermentar. Então, tem gente que defenda. Vamos fermentar. Muito bom esse aqui. Você já conhecia? Não. Você já conhecia algum outro Dromel fora o que você mesmo fez? Não. Não. Só aquele que... Porque você já fez o Dromel aqui no canal? Já, a gente fez do modo mais antiquíssimo possível aí. Não tinha clarificação, não tinha nível alcoólico, não tinha nada. A gente fez no mistura água, mel e uva páscoa, que você não gosta pra dar uma fermentada. Mas foi bem basicão, assim. Mas nada que chega ao ponto de um Dromel que é... Industrializado. Industrializado, exatamente. E nem todos os hidromel que a gente tem na cena são industrializados. Esse é um dos mais refinados. Muito bom. Sobre o que eu tava falando da coluna. O Dromel, então, não é uma bebida medieval. Só que muita gente associa ele principalmente com os vikings e com os povos escandinavos. Sim. Por quê? Mais uma vez, isso é uma elucubração, é só uma teoria. Mas pensa-se que como o clima no norte da Europa era menos propício pra cultivo de uvas, quando as uvas ficaram mais populares no sul da Europa e o vinho começou a ficar mais popular, o hidromel continuou popular lá em cima. Então os vikings, supostamente, produziram uma versão do hidromel que é muito mais próxima da que a gente consome hoje. Por isso que o hidromel é muito associado com eles, inclusive tá na mitologia deles. E o que a gente pode falar aqui do Odd Pony? Cara, esse aqui é o seco, a gente vai experimentar o seco e o suave. Eles se chamam de Dwarf, o seco, e de Elf, o... É, eles têm razão em fazer isso, né? É, tem. O dos anões é o mais seco, né? O mais duro, o mais complicado aí de se lidar, porque muita gente não gosta, né? E o Elfico é, logicamente, o mais fruto, traz, né, o mais frutado, o mais afloresta, e dá pra ser muito boa essa nomenclatura que eles deram aí. Inclusive, algumas pessoas já devem ter percebido que todo esse hidromel aqui, ele é uma referência à obra do Tolkien, é uma referência aos Anéis. Sim. Eu tava conversando com o produtor desse hidromel, ele me explicou que a maior parte dos produtores associa aos seus hidromel de alguma forma à cultura escandinava, à cultura líquida. Como a gente já mencionou, sim. Ele quis fazer diferente, ele quis fazer um hidromel que já faz, no nome, uma referência à Taverna do Porra em Saltitante, que aparece no livro. Sim. E também deu pras variedades dele nomes de acordo com as raças. Logicamente, é. E ficou bem legal. Eu achei bem gostoso, assim. Ele é bem... Ele não é tão seco, né? Não, ele já experimenta hidromel mais secos. Mais secos. O vinho eu já tomei bem mais seco também, daquele que você chega a dar uma, sabe, aquela amarrada na boca. Ó, a graduação alcoólica dele é 13%. Isso é até que alto. Alto, bem alto. Não dá pra sentir o álcool aqui. Não, não dá. É perigoso. Mas o hidromel mais forte que eu já tomei, acho que ele tinha 14% ou 15%. Os hidromel que eu já tomei vão desde 8% até menos, um pouquinho, até o 14%, 15%. Há quem diga que a variação alcoólica do hidromel, ela parece um pouquinho com a do vinho. Sim. É mais ou menos a mesma, porque o método de produção também é muito parecido. É, sim. Então a primeira coisa que a gente pode falar é que ele é um hidromel até que forte, embora você não perceba tanto o álcool. Ele é um hidromel bem clarificado, porque tem hidroméis que a gente bebe que ficam bem turvos no copo. Sim. E esse negócio de clarificação, que você disse que deixou meio turvo, em algumas cervejas acontece isso, né? Que a levedura fica depositada no fundo da garrafa. Qualquer bebida fermentada pode acontecer isso. Sim. Mas não é necessariamente que uma bebida é melhor do que outra por causa disso. Você não precisa tirar, né? No caso. Tem gente que prefere por uma questão de apresentação. Apresentação. Porque se você olhar esse hidromel aqui, ele parece um, sei lá, uma coisa bem dourada, assim, bem... Sim. Translúcida. Você olha contra a luz, dá pra ver a luz do outro lado. Mas por uma questão de apresentação só. Porque o produtor preferiu deixar um produto mais bonitinho. Entendi. E você pode ver que o suave que a gente vai beber daqui a pouco, ele já é um pouquinho mais opaco. Não porque ele não tenha sido filtrado, porque ele não tenha passado por um processo de clarificação, mas porque ele tem uma densidade diferente. Sim. E não quer dizer que ele seja melhor ou pior por causa disso. Tá bom, então vamos terminar esse aqui e a gente tira o nosso prato de hoje e a gente experimenta o doce como sobremesa. Beleza. Cara, esse queijo deu aquela, aquela gratinante. Deu o tom. Nossa. Deu o tom. E o ovo lá embaixo virou meio que um omeletão, né? Pra dar uma complementada a mais. A massa, a massa. Vou pegar aqui um pouco do repolho, que é meio agulhado. O repolho, né? Aquela coisa. Vamos lá? Vamos. Não tá quente pra comer com a mão? O repolho não, a torta eu quero ver. É, vamos dar umas friadinhas. Hummm. Cara. Porra. Hummm. Cara, ficou muito bom. Nossa, realmente. Parabéns. Esse pozinho, como que você chamou? Pó forte. Pó forte. Ele deu uma... Um tempero... É, levemente apimentado, né? Ele não é aquele apimentado que sobressai o sabor, mas dá um tempero mesmo. Então a gente experimentou com o hidromel seco aqui, o nosso porco ficou delicioso. E agora a gente vai experimentar com o hidromel suave. Então o Scald vai servir aqui pra gente o hidromel suave. Que é o Elphic. Elphic. Saudades do Legos. Legolas! O pessoal do Scam lá de Florianópolis falou que tem um negócio que chama Complexo de Legolas. Que você vai pegar o arco assim e faz com o olho, que nem ele faz no filme. Não tem nada a ver. Se você fizer isso, você vai errar. Muito bom. Outra coisa, né? Totalmente diferente, né? Ele traz um... Uma... Uma doçura. Não, tanto a doçura como o frutado, porque o hidromel é feito com mel de laranjeira, né? Esse é feito com... Não, o hidromel pode ser feito com qualquer mel. Sim, sim, sim. Esse específico... Que é o Old Pony, feito em Mojiguaçu, é feito com o mel de laranjeira. Então esse hidromel aqui suave é pra você finalizar um jantar, você vai servir uma sobremesa, alguma coisa assim, dá pra você combinar ele ali pra dar aquela doçurinha assim na... É quase o cafezinho viking, né? Ou pra quem gosta de um... Pra quem gosta de uma bebida mais doce também, tem gente que não gosta da bebida seca. A minha namorada, geralmente, preferem uma bebida mais adocada. Se você vai servir o hidromel pra sua namorada, prefira o doce, prefira o suave, o elfic, que vai fazer mais sucesso. Então é isso, Scaldi. Eu agradeço muito a sua presença aqui, agregou muito ao nosso canal. Cara, eu espero que você volte, espero que você tenha gostado aqui do... Curti muito. É, eu... O rango tava sensacional. Eu percebi pela sua... Então é isso, se inscreve no canal, acessa o Sena Medieval e até a próxima. E tem mais uma coisa pra dizer. Opa. Pra eu me sentir na Ana Maria Braga, só faltou o Goro José. A gente vai... Eu já falei no outro vídeo. O Corvo José vai ser providenciado, ele vai ficar aqui em cima, ó. E o Guilherme que vai dublar ele. Não, acho que o Guilherme vai ficar aí embaixo da mesa com o fantoche. Acorda, menina! Valeu, até a próxima. Valeu, gente. E aí E aí Tchau, tchau, tchau.